Salve, salve, galera, com o podcast Navei, o Imperador na área falando. E estamos de novo aqui, mais, mais com uma pessoa especial. Vocês já vão conhecer, vocês estão vendo, mas é o seguinte, mais uma vez, Nômade, podcast Nômade, diretamente da barbearia Estação CWB, aqui no Bacacheri, na rua Nicarágua 145, local magnífico, exemplar, muito bem decorado, que o convidado não sabia, entrou e também ficou, assim, surpreso. Correto? Correto. Tinha que iria só barbearia, cachaçaria não imaginei. Rapaziada, aqui tem cachaça, das melhores cachaças nacionais, você pode vir adquirir, que pelo que eu entendi, está com 5% de desconto aqui nas cachaçarias, nas cachaças, né? Mas, no mais, gente, vamos lá. Gustavo Feliciano, soldado, cabo, major, tenente, presidente, o que é que é? Não, não, vamos começar por baixo ali, soldado, soldado no campo de bombeiros, ali, próximo já, cabo, e com o tempo, quem sabe, chegar o máximo da carreira de praça, talvez, ou um outro concurso interno, para virar um oficial, quem sabe, a gente nunca sabe, dia de manhã. É, com certeza. Mas, soldado, por enquanto, soldado Feliciano. Então, seja bem-vindo, quero ir com o podcast. Galera, é o seguinte, soldado Feliciano aqui, desculpa, eu vou chamar de Gustavo. Pode chamar, eu prefiro chamar de Gustavo. Então, beleza. Gustavo, a gente se conheceu numa escolinha, né? Numa escola. Com os nossos filhos e tudo mais, né? Passamos um tempo sem se ver ali, e aí numa pracinha de novo com as crianças, pumba, está ali. Fiquei olhando, vou dar bom dia para esse cara, hein? Falei, mas eu conheço esse cara, fiquei na minha cabeça. Aí quando você falou, não, eu totalmente conheço, pô. Daí que a gente veio puxando lá, né, o Kiozinho. Isso, da escolinha, pô. Da escolinha, é. Fotógrafo da escolinha. É. Tem, cara, tem. E, cara, o que acontece? E tem, óbvio que tem outras linhas que a gente puxou ali, que eu não vou citar essas linhas, né? Ah, sim. Deixa quieto ali. Mas chegamos aqui a essa situação. E as pessoas, até hoje, para mim, eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Quando a gente está sozinho, ah, vamos num barzinho, sozinho, a gente pega uma cerveja, sei lá, um suco, qualquer coisa, vai tomando e daqui a pouco está conversando com outros. Bacana. Mas, cara, quando a gente está com um filho, e a gente vai numa pracinha, a gente não imagina que vai encontrar outros pais, outras mães, e isso não tem na cabeça. Tem a brincadeira com o filho. Ponto. Chega lá, aí um monte de crianças, que as crianças não querem mais saber dos pais, querem saber de brincar com outras crianças, e os pais ficam ali, né? Aí começa... E aí? Você fica olhando dentro do canto, assim, pô. Puxa o assunto? Será que eu puxo ou não puxo? É essa a situação. É bem por aí. Acontece bastante. Demais, cara. Foi a segunda semana que aconteceu isso. Conheci um cara que trabalha numa empresa, que hoje ele é investidor, e eu falei, cara, você não trabalhava na empresa? Eu falei, trabalha lá. O que você está fazendo? Eu estou chegando com o corpo de mim. Eu não quis seguir, eu não quis. A gente começou a conversar, essa criança brincando lá, sabe? Aí aconteceu a situação com você na semana seguinte. O cara pegou meu contato, viva, vamos ter contato, hein? Aí aconteceu com você. Fui, pô. Aqueles javus, assim. Com esse cara, com esse cara, com esse cara. E é bem isso que acontece, né? E a gente fica meio... Será que eu pergunto, não pergunto? Eu, como um bom comunicador... Boa. Eu gosto de me aproximar e perguntar. Sim. Melhor perguntar... Estou afangando, cara. Desculpa confundir você com outra pessoa. Mas a gente acaba se aproximando, assim. Cara, eu tive... Segunda-feira agora, gravando um outro episódio. E aí eu trombei com uma pessoa que eu não conheço fisicamente. Aliás, não conhecia. Só por internet. Dono de uma empresa. E aí, essa pessoa... Eu não sabia até então, mas estava no mesmo ambiente que eu. Eu olhei, assim, falei, caramba. Será que é e tal? E fiquei nessa. Não perguntei nada. Passaram-se três dias. Eu mandei pra ele lá. Ô, Rodrigo. Vou fazer uma pergunta. Você estava lá pelo Bacacheri e tal, e estava no local X, papá? Aí ele... Estava. Falei, cara, eu te vi lá. Pois é. Eu também te vi. Isso é como a gente não se conhece. Eu fiquei na dúvida se era você ou não. Ou seja, eu já não pergunto, porque geralmente eu dou a bola fora, tá ligado? Aí eu deixo quieto a parada. Do resto, eu pergunto direto. Assim, ó. Eu sou cria do bairro Bacacheri. Sim. Moro no Boa Vista. Cara, nunca vi bairro de gente boa, assim, que vingou, né? Sim. Pega lá. Eu falei uma vez com você, o Sábio do No Limite, o Maurício Chogum, o Murilo Ninja, o Dida. Cara, tudo ali, crescido ali perto do parque Bacacheri. Todo mundo jogando bola, igual. E, pô, você vê os caras, assim, só sai do bairro Bacacheri, do Boa Vista, só sai gente boa, cara. Só cria boa. Só cria boa. Impressionante. Não é bom, né? Não, você acaba encontrando muita gente boa aqui. Sim. Sabia que esse cara morava aqui. Não, mora aqui, assim. Mas é interessante. É bacana. Você até é bombeiro, pô. Então. Só pra mim mesmo. Cara, a gente vai entrar no assunto de bombeiro, que é o que muito me interessa. Muito mesmo. Mas antes, dá uma passeada aí pra galera. O que que você já fez? E que a gente até conversou no dia lá. Maurício, cara, eu digo assim que sou uma pessoa, cara, que eu sou uma pessoa abençoada, né? Quem sabe que a gente tem os nossos dias bons e os ruins também, né? Mas eu já fui militar do exército. Meu padrasto era militar do exército, era oficial do exército. O meu avô era ex-expedicionário de guerra. Então eu cresci com aquele negócio na minha cabeça. Pô, vou ser militar, vou ser militar, vou ser militar, vou ser militar. Com 17 pra 18 anos, eu falava, vou ser do exército. Ah, vou ser do exército, vou estudar pra concurso. Já tinha aquele negócio de concurso na minha cabeça? Vou dar. Fazia geografia na época, na faculdade. Pô, o que eu vou fazer com geografia? Licenciatura? Não, vou dar aula. Não, não, vou entrar no exército aí. Vou tentar fazer ser oficial temporário, depois seguir a carreira militar aí através de concurso. Acontece que eu fiquei uns seis meses no exército, servi o exército. Fui dispensado, na verdade, do exército. Eu falei, porra, fiquei chateado pra caramba, assim. Vé, Lu. Aí, tinha um oficial que falou assim, pô, não lembro nada, meu fulano, meu pai é militar, trabalha aqui do lado, ele quer muito que eu sirva, cara, eu quero servir. O cara me tirou da fila lá, eu acabei servindo. Servi seis meses, é por conta de um problema de saúde, eu tive que sair antes do período, né? Eu pensei, porra, não quero saber esse negócio de exército, não. Fiquei bem chateado por não ter servido o tempo que eu queria, porque muita gente não quer servir hoje em dia, né? Cara, eu falo que é bom servir. Você acaba criando responsabilidade, respeito com o próximo, você porque é hierarquia de disciplina, você tem que seguir a regra do jogo, né? E daí eu fui, saí do exército, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não quero mais ser militar, não quero mais ser professor de geografia, vou estudar publicidade. Vou estudar publicidade, onde eu me achei, demorou muito pra eu entrar no mercado de publicidade, fazia muito freelancer, tentava muito contato, e acabei entrando no mercado de publicidade, por uma indicação. Meus amigos, pô, trabalhava em lanchonete, trabalhava em qualquer coisa, menos com publicidade. Mas foi muito traumatizante, meu primeiro final. Muito traumatizante. Eu não sabia trabalhar com publicidade, eu sabia fazer um freio ali, tipo, com o cara ali, com o salão, com o cara do prédio, e daí fui trabalhar numa empresa grande, empresa grande de produtos de eletrodomésticos, cozinha e tal, uma empresa bem famosa. Meu primeiro dia de trabalho, era efetivo, não era estagiário, era como se fosse um office boy de luxo, na área de marketing lá. tava pra recém me formar e tal. Aí é isso que chegou, cara, um empresário do ramo de eletrodoméstico, empresário grande, entregou um documento lá pra fazer uma parceria com essa empresa, né? Sim. Minha secretária do presidente me chamou, senhor Gustavo, você tem esse documento aqui original, você vai lá na impressora colorida, tira uma cópia desse documento colorida, né? E se a cópia sair errada, você rasga a cópia e joga no lixo, porque ele tem informações privilegiadas, né? Aí é primeiro, não sabia mexer na impressora, peguei aquele documento, imprimi, nossa, eu tô torto. Não, rasgar, né? Vou rasgar. Peguei, rasguei, da hora que fui pegar o papel pra xerocar de volta, ah, tinha rasgado o original. Tinha rasgado o original. Puta merda. Primeiro dia de trabalho. Nossa senhora. Aí, como que eu vou falar pra mulher, né? Pra secretária do presidente. Durete. Peguei lá, cheguei assim, cheguei me desculpando já, né? Pra mulher. Ó, meu primeiro dia e tal, não sei mexer e tal. Aconteceu um acidente. Eu rasguei o documento original e não rasguei a cópia errada. Uma mulher o dia inteiro pegando os pedaços e colando com o durex e se desculpando com o cliente e ia fechar negócio com a empresa. Vai! Ah, depois foi uma sucessão de coisinhas assim que eu cheguei um dia e falei assim, ó, sabe de uma coisa, pessoal? Eu acho que eu vou pedir demissão porque não vai dar. Acabei ficando uns 5, 6 meses na empresa, não quis mais, mas foi acontecendo algumas coisas assim, acho que eu não sei isso aqui não, cara, não quero mais saber de publicidade, mas, vou sair daqui, vou estudar pra concurso. Aí fiz alguns trabalhos de freelance pra Renouro da Zinha, pô, não pode falar, né? Pode. Fiz uns trabalhos ali de comunicação interna que era cuidar das promotoras que faziam algumas ações dentro da fábrica, assim, através de uma empresa de uma agência que era de um professor meu, pô, então aquele estrelou, ó, Feliciano, não é, Gustavo, você pode ir, pô, fazer um negócio aqui pra mim, tá, isso, né? E daí, eu saí dessa empresa, pensei, pô, vou estudar, cara, não dá pra ficar só, né, fazendo frio aí, vou me especializar, vou fazer pós na área de marketing, marketing digital e também entrando em uma outra multinacional. Então, uma experiência, assim, ela não é muito grande. Não, ela é grande, não é muito grande, assim, eu não passei por várias empresas, passei por poucas empresas, mas fiquei bastante tempo, nessa última empresa que eu trabalhei, uma multinacional, também japonesa, dominava o marketing, fazia tudo. Aí, também cansei, eu sempre fui cansando, assim, Porque na minha cabeça, assim, ó, a gente tá meio que de passagem aqui, né? Eu não posso dizer, pô, sou publicitário, eu estou com o destaque, ó, posso dizer, eu sou bombeiro. Aí, eu estou bombeiro, não sei, cara, porque dia da manhã. Porque a vida passa, tem um avião, né? Muito rápido. Então, eu tento pegar as oportunidades, assim, chegou uma época também, pedi pra sair, por causa do concurso, tinha feito outros concursos, e cabia entrando no bombeiro, por, tinha acabado de casar, também. Uma empresa multinacional, então, ela tem alguns detalhes que, se o restante do mundo não tá vendendo, isso recai sobre os países que estão vendendo mais, e daí você tem que cobrir os buracos desses outros países que não vendem. Aí, se não vende no Brasil, se o Brasil não consegue vender, pra tapar o buraco dos países, pô, os caras portam funcionário, né? O meu tava na reta. O meu tava na reta, quando eu entrei na empresa, a gente era em cinco, na área de marketing, daí um foi saindo, o outro foi saindo, fico eu sozinho, reportando direto pro diretor, presidente da empresa. Ele tava começando a ficar ocioso, não tinha mais nada pra fazer, tava vindo tudo da filial de fora, o material pronto. Uma vez, o diretor me chamou e falou assim, pô, Gustavo, não quero falar nada, mas não quero que você se preocupe, pra não atrapalhar o seu trabalho, pra gente tá passando por uma reestruturação da empresa aqui, mas pode ficar tranquilo, que a gente não vai te mandar embora. Eu falei, pô, não vamos mandar embora, só tô eu sozinho aqui, já tô ocioso com a cacete, a empresa já não tem mais dinheiro, o ano fiscal tá acabando, a gente acabou de casar, a esposa grávida, eu falei, cara, vou ter que sair disso aqui, vou arrumar um outro trabalho, comecei a fazer outras entrevistas e o concurso rolando, os concursos rolando, que eu tinha feito vários concursos. Aí veio que chamou, o bombeiro me chamou, aí eu falei assim, cara, sai ou não sai? Sai ou não sai? Meu pai me pegou, meu pai de criação, tem sorte de ter dois pais, o pai de criação pegou e falou assim, filhão, seguinte, você acabou de casar, tem uma criança pequena pra vir aí, você disse que o teu teu tá na reta, você vai arriscar em ficar ou assumir o bombeiro? Faz o seguinte, assume o bombeiro, se não der boa, você faz, você tem experiência, mas não coloca em risco não, porque você pode ficar um pai desempregado e ir pagando casamento, pagando aluguel, pagando um monte de conta. E daí como é que faz? Ah, daí saí da empresa. Poderia ter ficado, poderia ter sido mandado embora, não sei. Virei bombeiro, por causa disso. Por causa da oportunidade. Não era sonho. Não era sonho. Entendi. Meu sonho sempre foi ser militares, do exército, e depois, policial civil. E não passei nem no exército, nem na polícia civil, não passei no bombeiro. 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 Tá bom. Pelo menos, vamos dizer assim, de certa forma, todas as, bom, eu acho que todas as profissões são para ajudar as pessoas. Exato. Mas a parte dos bombeiros, ele leva lá um título a mais, que eu não sei quem deu esse título, se é a sociedade. Como heróis, salvadores, etc. Existe uma pesquisa que a pessoa faz anualmente, que a opinião pública, ela escolhe as instituições que elas mais gostam. E o bombeiro sempre é... É uma delas. É uma delas, né? Bacana. Estava assistindo um vídeo até esses dias aí, e daí são dois sargentos, se não me engano, um bombeiro, não sei de qual estado, mas lá do norte, do nordeste, os caras se apresentam num sandáculo, e falam, pô, caiu um cavalo no buraco, o que você chama? Deu outro bombeiro. Pô, chama o bombeiro, né? Sim. Pô, acidente automobilístico, quem que você chama? Chama o bombeiro. Pô, o gato tá preso na ar, quem que você chama? Chama o bombeiro. Pô, você chama o bombeiro pra tudo. Você tá fazendo churrasco lá na tua casa, quem que você chama? Você não chama o bombeiro, porque o bombeiro vai dar prejuízo. Mas pegar fogo na tua chave, quem que você vai chamar? Pô, deu outro sargento. Ó, chama o bombeiro, pô. Então, a gente é chamado para conseguir isso tudo, né? Sim, não. Por isso que é uma instituição bem vista e bem vista pela sociedade, né? E você acaba gostando da profissão. Você acaba gostando da profissão. Porque são coisas que você faz na corporação, uma pessoa comum, um civil, a gente usa o termo paisano, né? Paisano é uma pessoa, é você, um civil. Pô, o cara nunca vai ter a oportunidade de mergulhar, de descer, de rapel de prédio. Obrigado. E fazer várias coisas. Um helicóptero. Obrigado também. Sei lá, várias coisas que muitas pessoas pagam pra fazer. Totalmente diferente, sim. Totalmente diferente, né? Pô, resgatar uma pessoa no enchente. Por exemplo, hoje está acontecendo várias operações no Estado. Então, são coisas que você faz ser... É legal. É legal. Então, você acaba... Existe um médico do Ciate. Pô, o cara é médico. O cara poderia estar no consultório dele. Ele está ali trabalhando com o corpo de bombeiros. Convenhado com o corpo de bombeiros, com o médico do Ciate. Uma vez um militar falou pra ele, pô, doutor, você está aqui, o senhor é médico, pô, você poderia estar ganhando mais dinheiro. Pô, eu falei assim, não, com certeza poderia estar ganhando mais dinheiro. Mas isso que eu faço, junto com vocês aqui, não é pro dinheiro, é por vocação. Então, você acaba entrando no meio ali, que às vezes, não é financeiramente que você está querendo, você está querendo realmente ajudar o próximo. Então, você acaba gostando da atividade, do dia a dia, tendo empatia com as pessoas, né? Pô, tem uma coisa mais prazerosa que isso, né? Com certeza, né? Então, eu digo, pô, eu estou bombeiro, estou fazendo a minha parte bem feita, estou ajudando a sociedade, mas não sei o dia de amanhã. É, com certeza. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Com certeza. Meu irmão, como que é a vida de um bombeiro? Praça, né? Como que é? Praça. Tipo, desde o momento que está lá na escola, se lascando e tal, porque se lasca mesmo, e depois que está se lascando oficialmente, né? Ali, o avera, valendo, né? Prazer, se formou, amanhã, tu não é aluno, tu é soldado, se lasque. Vai. O bagulho é oficial. E aí? Vai, vai. Cara, existem duas formas de você passar perrengue. Uma, são dois concursos distintos, vamos dizer assim. São dois concursos distintos, cada um com as suas responsabilidades. concursos pra praça. Geralmente demora em torno aí de onze meses de formação, que é o cara que vai atuar na atividade fim mesmo, na casa, mão na massa lá, que tem o concurso oficial lá. Você fica três anos numa academia, aprendendo a ser um gestor da segurança pública. Então, são os caras que vão proporcionar formas, meios, equipamentos pra que o cara lá da ponta, que é o praça, consiga trabalhar de forma adequada, com segurança, seguindo todos os protocolos. Então, nesse daqui você passa perrengue de três anos, no outro, onze meses, mais 24 horas serviço, 48 de folga, e pega de tudo. eu quando me informei, cara, eu pensei, vai ser de boa, vai ser tranquilo, né? Daí eu falava assim, pô, soldado policial, você vai se apresentar em tal quartel. Cheguei em tal quartel, assim, pô, mas, cara, a gente tá precisando de gente, não, você vai se apresentar lá no outro quartel. Eu fui três quartéis, até hoje, lá no São José, onde o terceiro que me abraçou e falou assim, não, cara, a gente tá precisando de gente se quiser. E assim, cara, você tá em São José. Trabalho em São José. Caraca. Trabalho em São José. Eu fui só me distanciando, assim, ó. Sim. Então, assim, você se forma, você não é de ninguém, cara. Não é de ninguém. E você não pode falar assim, pô, vou trabalhar aqui, porra, moro no 500 metros do quartel do bombeiro aqui. Sim. Dá 600 metros. Sim. Eu quero trabalhar aqui, né? É, óbvio. Né? É mais cômodo. Posso ir a pé, vou de bicicletinha, vou correndinho, porque bombeiro gosta de atividade física, né? Porra, então, bom me exercitar. Nada, cara. Fui pra Punhaz, depois do Punhaz, o cara falou assim, tenta ir pra São José, porque estão querendo te levar pra lá o cara. Você já começa a ficar desesperado assim. São José? Na primeira semana, assim, cara, porra, tô indo pra cada vez mais linda, daqui a pouco tô no interior. Me apresentei em São José, tô lá praticamente quase oito do ano, até hoje. Cara, é impactante. Quando você pega a primeira, quando você sai da escola e pega de fato a rotina do quartel, as ocorrências, você dá uma travada. Eu dei uma travada assim, pô, beleza? E aquelas paradas de filme, que é claro, tem uma dramatização, óbvio, né? Imagino eu. Mas tipo, tirando a dramatização, é aquela parada mesmo, que deu a merda, aciona, sei lá, merda pesada, né? Aciona a sirene, a galera sai correndo, botando a porra dos equipos. Sai, sai. É aquela parada ali. Só não tem aquele tubo que desce, tipo... Tem os quartéis que tem ainda. Tem? As pessoas usam. Tem uns que usam, tem outros que não usam. Ah, que massa. No meu quartel tem. Que maneiro. Eu não uso, porque, pô, de madrugada, você acorda ali meio zonzo. Pô, você vai descer aquele negócio, você vai morrer os pés, cara. Você vai, pô, você desce dormindo. Vou de escada. Você vira vítima ali, você nem vai... Pô, vou de escada, segura no corrimão. Tonto de sono. Pô, porque é um susto, realmente. E o coração acelera. A primeira vez que tocou a sirene era por um incêndio. Meu Deus do céu. Em São José dá muito incêndio, né? Principalmente no inverno, que tem a população baixa renda, embora nas comunidades. Então, eles acendem muita vela, colocam álcool no potinho para aquecer. Cara, os caras acabam dormindo, queimam oxigênio no ar, morrem, acabam pegando fome. Cara, é uma desgraceira, de verdade. E é justamente o que a gente vê na televisão. Incêndio, correria, porque assim, é definido por toque, né? A ocorrência. Três toques. Três toques. Incêndio em residência. Dois toques. Acidente automobilístico, que precisa da ambulância, que precisa do caminhão. O caminhão para desencarcerar, para tirar a vítima, e a ambulância para atender, encargar para o hospital. E um toque, só para a ambulância. Aí tem uma campainha, que não é uma sirene, é uma campainha, que é para o médico acompanhar, quando precisa. Então, às vezes... Daí o assunto é cabuloso. Quando dá dois toques, e uma campainha, sabe que o negócio, é acidente em rodovia, é ambulância, é médico. Então, cara, é aquela loucura. Caraca. Você se vestir, menos tempo possível, e você vai se preparando, psicologicamente. porque cada ocorrência, é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe. O cara fala assim, fala no rádio, incêndio em tal residência, possível vítima, ou possíveis vítimas, dentro da residência. Caraca. E agora? A gente chega a lége de rápido, e entrando, e entrando, e entrando, para ver se acha realmente. Às vezes não tem ninguém, quando não tem ninguém, é uma lixa. Às vezes tem gente, mas daí já não tem o que fazer, porque o povo já consumiu. Então, a minha primeira ocorrência, foi assim. De incêndio. De incêndio. Foi no quartel, a gente foi dar um apoio, no portão, era uma estofaria. Estofaria com a tinta, solvente. Lambeu. Espuma, cara, espuma preta. E daí, eu fui, tinha a vítima. Fui apagando, apagando. Os mais antigos, eles vão orientando, os mais novos, apaga aqui, toma cuidado, pode cair. Apaga aqui, então, você vai seguindo as orientações. E daí, eu cheguei no banheiro, apagando lá o fogo, a fumaça foi baixando, foi baixando, foi baixando. Uma mulher, ela tinha problema, ela era deficiente, né? E ela acabou se escondendo no banheiro, porque as pessoas acabam se escondendo no banheiro, ligando o chuveiro para refrescar, mas acaba morrendo, por causa do vapor, era muito quente. Foi fatal ela mesmo? Fatal. Então, quando a gente chegou ali, já não tinha o que fazer, o povo já tinha estado ali, onde ela estava, se escondendo, não achava, então, meu Deus, o negócio acabou. Só que no passar do tempo, você não pode absorver esse tipo de coisa. A gente acaba se tornando, de certa forma, uma pessoa mais fria, assim, mas, para o outro lado, a gente tem que tomar cuidado com isso. porque qualquer tombinho, ah, teu filho caiu lá, quebrou o braço. O bombeiro vai lá, pô, filho, isso daqui é frescura, levanta aí e vamos. Bota no lugar, pronto, segue. Ele acaba pegando um pouco da sensibilidade, né? Então, eu, eu tenho que trabalhar com isso, né? Eu vou nas ocorrências, vou para fazer o meu trabalho, não fico colocando na minha cabeça que é impactante, não é. Chego, é uma vítima, tem que atender, tem risco de morte, vamos dar o máximo, né? A gente não pode se impactar, tem pessoas que travam, tem bombeiro que travam, tem bombeiro que fala, não sirve para isso aqui, vou ficar no administrativo, é, não posso ver sangue, não posso ver criança, não posso ver, sabe? É, tem pessoas e pessoas, tem pessoas e pessoas, mas eu acabo, tipo, não tentando absorver, porque não faz bem psicologicamente para o bombeiro. Então, você tem que ver aquilo ali como o teu trabalho, tentar fazer o teu melhor. Para voltar para o cartel, torcer para não dar mais nada. Porque a gente não vai para o cartel pedindo, pô, tomara que hoje tenha uma ocorrência boa. Você é doido. Você é um ser humano, né, cara? Você vai para o cartel e fala assim, pô, tomara que o cara tenha consciência, não beba, não saia de carro, não atropele ninguém, o cara não fica empinando a moto, né? O que mais tem é que, eu digo para a galera, né? Os nossos clientes são os motoboys, os motoboys. E os caras não estão nem aí, né? Os caras empinam na frente da viatura, a buzina para o bombeiro e... Assim. Mas, cara, é realmente, você tem que ter um preparo psicológico, tá? São muitas coisas que você pega. Físico também, tem que estar em dia. E não pode se abalar com nada. Pode se abalar. Isso eu acho impressionante, porque quando a gente estava falando aqui em off, né? Até do acidente que eu sofri, né? Aliás, que eu ia sofrer, né? Consegui meio que evitar ali. A gente tem... Vocês têm que estar sempre em treinamento mental, porque imagina eu assim, ah, incêndio, beleza. Deve ter alguma coisa para vocês ali que já tenha definido muito bem as classificações de incêndio. Mas pega qualquer classificação e coloca, naquele momento é diferente. É uma situação diferente. Não sabe o que é o variável. Se tem, se não tem vítima, quantas são, aonde está, como que é. Por exemplo, porra, não teve o caso lá, infelizmente, lá de 11 de setembro, de 2001. Os lombeiros, né? É. Não uma ocorrência normal, mas falando de incêndio, é um incêndio. Era um incêndio. O que aconteceu para ocasionar um incêndio é outro papo. Mas era um incêndio. Eles foram fazer o padrão de incêndio. Porra, vai saber se aquela parede ia cair. O que levou a cair. Exato. Quando eu estava fazendo estágio, eu tive uma experiência, um bombeiro experiente até. Tem um equipamento que se chama croque, ou croque, você tem menos? Sim, a pronúncia. Deixa para quem... Entende. Entende. da pronúncia. Cara, a gente usa isso aqui para derrubar as estruturas, para antecipar, para a gente poder entrar. Então, a gente derruba aqui para não ter risco de cair. Vamos derrubar aqui, depois a gente vai entrando. Aí teve um militar que... Isso foi no meu estádio. Eu estava apagando o incêndio aqui. Era nesses prédios de coab, era no portão, no meu estádio. e ele bateu ali a estrutura que era do meu lado. vamos... E foi assim... Caraca. Uma parada corre risco mesmo. Então, eu até brinco, né? Quando o vistoriador vai fazer vistoria nos estabelecimentos, a exigência dessas placas, placas de iluminação, plaquinha de saída, fala para os caras assim, cara, isso daí é para quando pegar Deus livre, pegar um incêndio aqui, é para vocês conseguirem sair e quando o bombeiro entrar para pagar, o cara conseguir se balizar para sair também. Porque o oxigênio não é infinito. O cilindro que a gente usa ali tem um certo tempo, né? Dependendo se o cara é muito ansioso, ele consome mais. Se o cara é mais tranquilo, mais centrado, ele consome menos. Então, é uma forma do cara entrar e conseguir sair para balizar. Então, cara, o risco de morte é muito grande. É muito grande. Você tem que ter em mente se você vai entrar numa situação, você tem que pensar, pô, até onde eu posso ir? Você tem que entender o teu físico, entender a tua parte fisiológica, qual que é o teu limite? Pô, eu consigo fazer uma apneia aqui e consigo ficar aqui mais tempo que os outros, né? Depois eu consigo voltar, beleza. Cara, senão, você acaba virando vítima, né? Você acaba virando mais uma vítima. Eu tenho que cuidar de você primeiro para poder dar a condição de salvar o outro. Isso que a gente aprende na escola, né? Os bombeiros mais antigos falam, cara, na ocorrência, até mesmo no deslocamento, a vítima lá já é vítima. Sim. Então a gente tem que fazer um deslocamento consciente e insegurança, né? Porque não pode, pô, imagina, sai o caminhão do bombeiro, sai arrastando o carro, buzinando, sai motoqueiro, imagina. Cinco estrelas no GTA. o cara não escuta ali, tá com som alto, cruza o caminhão, pô, acaba sofrendo um acidente, a vítima que não era para ser vítima não se ficava se tornando mais vítima. Então, cara, na nossa cabeça é assim, Maurício, a gente chega na ocorrência, a gente sabe, pô, se tem vítima, já é vítima. Então vamos preservar a nossa integridade. Vamos fazer o melhor para tentar resgatar aquela vítima com vida. Vamos fazer loucurada, pô, vamos entrar ali, sou bombeiro, bombeiro de aço, sou super-hórico. o cara, pô, o Feliciano lá entrou no incêndio e infelizmente morreu, né? Porque, sei lá, ser herói, não, não dá para ser herói, não dá para ser herói. A gente tem que seguir todos os protocolos, utilizar todas as técnicas, bombeiro sabe fazer tudo, né? Nó, rapel, sabe tudo, então, cara, a pena da ocorrência tem que escolher a melhor técnica para você não se prejudicar para a gente conseguir efetivamente salvar a vítima, como que eu digo, salvar a vítima e dar para ela uma chance de sobrevida até chegar no hospital. Essa que é a função. Vai dar louca, cara. Vai dar louca. Cara, eu imagino que seja, eu estava vendo no YouTube lá, tem uns vídeos, uns canais e tal, na verdade, tem poucos canais de bombeiro. Eu não achei muitos, não. Nem brasileiro, nem fora. É. Se comparado, tipo a polícia, polícia, por exemplo. Aparecei bastante. Nossa senhora, muito de ocorrência e tal. Cara, quando eu achei porventura, quem estava procurando, o algoritmo entregou e cara, que bagulho interessante ficar vendo isso aqui. Daí começou a entregar mais, né, algoritmo. Aí me entregou um, que era justamente esse, não sei se era uma escola de formação, se era um treinamento de aperfeiçoamento, sei lá como é que era. Cara, tinha que passar dentro de uns tubos, de umas caixas, correndo, botar o equipo, passar no, sei lá, tinha que subir, tinha que saber, Ah, é uma competição? Eu acho que era uma competição. É uma competição que tem, se eu não me engano, na Suécia. Meu irmão, eu olhei pra aquela porra, falei assim, caralho, não dava não. Tipo, aí comecei a pensar, porra, calma lá, tudo bem, seja lá o que for, uma escola, como você falou, uma competição, seja lá o que for, cara, é algo muito próximo do real. O que não dá pra você colocar numa competição ou num treinamento é a situação real, de fato. Não tem como. Por mais que fique nego batendo na caixa pra simular alguma coisa, não dá. Porque é diferente. Porque a situação real tu tá vendo. A merda dando, você sabe que pode dessa merda virar pra você, e aí dá o ruim da parada, olha o que tu falou. Deixa eu até verificar essa parada aqui, porque deixa eu ver aqui. Não, tá de boa. Aí, cara, eu fiquei olhando pra esse negócio e falei, rapaz, o cara tem que correr, passa por um pedaço, tinha que prender respiração e tacando fumaça dentro da parada. Aí, corria, pegava o cilindro que imagina meio que fosse de oxigênio, botava a máscara, botava a roupa, botava um monte de bagulho, parecia um robozão, entrava de novo num troço louco lá, e caceta. E assim, não era que o cilindro tava aqui no chão, ele tava dentro já de um negócio cubículo apertado. O cara ia ter de costas, assim, se arrastando, não dava nem passo pra fazer. Irmão, eu morria. Percado? Cara, essa é competição, eu sigo esses caras na Suécia, é só isso que eles fazem, né? Eles apagam também as paradas, fazem o trabalho, não é só competição. É, mas é um negocinho meio que Chicago Fire, assim, sei lá. Ah, sim. Não, mas é, essa situação de ocorrência, ela é, por exemplo, você tem caustrofobia. Eu tenho. Você não pode entrar num ambiente desse cheio de fumaça. De que essa? Não, você fica desorientado, fica, cara, não esqueça. Não vai, porque tem as lanternas, tem tudo, cara, mas você enxerga meio metro ali. e se o cara for colado, que a gente fala, se o cara for colado. Cola as placas. Cola as placas. Tem que chegar um cara lá pra resgatar ele. Esse sou eu. O colado a placa. Colou a placa, pode aí, tem que salvar o cara. Isso. Bombeiro, tem que salvar outro bombeiro. Então é melhor o cara falar, vou não. Eu não vou não. Eu vou ficar aqui no caminhão, vou fazer isolamento aqui. Melhor, porra, quero ir pro administrativo. O administrativo trabalha pra caramba também. Não, tá, mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto a salário do administrativo e salário, mesma coisa. Mesma coisa, cara. Era ADM total, certeza. Mesma coisa. Certeza. Mesma coisa. Eu tenho que fazer o curso, mas eu posso ficar na mesa aqui no ar-condicionado, suave? Pode? Pode, pode. É aí, pode ficar. Tem horário comercial ali. Almoço tranquilo. Segunda, sexta, almoço tranquilo. Que hoje, é a minha situação hoje. Entendi. Hoje, por questões particulares, eu falei, pô, eu preciso ir pro administrativo aí, colocar minha vida em ordem ali e tal. E, cara, eu acho que o administrativo, ele é uma válvula de escape do cara que tá na prontidão. porque é uma forma de você se desligar um pouco daquele mundo de ocorrência e você é uma forma cabalística de você se afastar e ficar um tempo descansando mentalmente. 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 Porque é uma parada pesada. Claro que é. Então, hoje, faz aqui uns oito meses que eu tô na administrativa, cara, eu digo, pô, os caras trabalham, a função dos caras de prevenção e combate incêndio nos estabelecimentos, pra que não tenha incêndio, trabalham com norma e outras coisas, né? E, cara, e é muito bom o cara se afastar um pouco da prontidão. Tem cara que tá na prontidão, trabalhando no caminhão em seate, 30 anos. Você fala, pô, esse cara não vive, cara. Caralho, esse cara deve ter tanta história, tanta coisa, não sei se o cara é perturbado, às vezes o cara é perturbado, quer afastar o cara pelo psicológico muito abalado, né? E, assim, essa geração minha que entrou agora, recentemente, no Brambeiro, são pessoas que já tem mais um pensamento assim, pô, vou fazer meu trabalho, mas quando me afetar psicologicamente, vou dar uma afastada, uma desacelerada. Os antigão, não. Os antigão eram eu digo assim, ó, Maurição, você quer ser bombeiro, cara? Pegava o cara, colocava na preparação, dava o curso pro cara lá. Só que na caveira, bora. É. Só que hoje, com os protocolos, com toda essa questão de medidas de segurança pra preservar a vida do bombeiro, os equipamentos mais modernos do que antigamente, antigamente os caras não usavam nem cilindro, não usavam o EPI completo, que é a roupa de chama, os caras usavam uma capinha, só isso pra ficar muito coberto ali. E, tipo, vai. Na coragem. Na coragem. De pelo. De pelo. Os caras são um caviar. Só que hoje em dia compensa você se colocar em risco de fazer dessa forma, sendo que já existe uma tecnologia, um estudo, os equipamentos são mais modernos, né? Tem países que mandam até o robô antes, né? É, sim. Mandam até o robô antes. Fiz uma viagem uma vez pro Chile, os caras têm um corpo de bombeiros muito bem qualificado, os caras são muito tecnológicos. um sistema de prevenção deles do país, os apartamentos novos, eles precisam ter um sensor de detecção de fumaça. Detectou a fumaça, é acionado o bombeiro automaticamente. Vai o caminhão do bombeiro, sobe uma escada até o andar que tá habitando, faz uma primeira verificação, se é fumaça, se não é, pode subir. Sobe o bombeiro com segurança. Porra. Se alguém queimar uma panela de feijão, lascou. Nossa, pô, o cara não pode fumar lá no apartamento também, É uma proibida. Então, cara, são coisas assim que a gente tem hoje em dia, né? Pra preservar a nossa integridade. Sim, porque não tem por que pra você ficar assim, assim, Cara, e a parada psicológica, é bom ter uma limpeza? Uma limpeza? Pô, não, é um descarrego que tem ali. É, cara, não, é bom. Mano, não, não é. Porque assim, o cara às vezes fica tão estressado, o cara atende uma vítima bem. Hoje. Daqui uns 5 anos, o cara tá atendendo uma vítima, pô, cara, levantei a pessoa. Então, quando começa a chegar nesse nível, o cara tem que pensar, pô, eu já tô num nível que eu tô perdendo a sensibilidade da parada. Né, pô, o cara é uma vítima, tá sofrendo. Eu não posso julgar, mano, esse cara tá, tá dando migué, tá enrolando, pô, tá fazendo eu perder meu tempo, tá fazendo eu levantar de madrugada. Você tem que meio que a questão da empatia mesmo, né, uma palavra muito utilizada hoje, que eu sou da empatia, pô, será que esse cara tá gentil mesmo? Mas quando o cara chega com uma falta de sensibilidade, eu, na minha opinião, né, a hora do cara refletir, faz, pô, deixa dar uma desacelerada, ir pro administrativo, aprender outras coisas, aprender o que tá por trás também da operação. que a operação na rua depende do que tá por trás, que é a parte da empatia, de gerenciamento, dos oficiais, dos sargentos, dos soldados, dos cabos que estão ali trabalhando pra que o serviço aconteça efetivamente na rua, né, então, tá tudo interligado, tá tudo interligado, mas é bom. Cara, vamos lá, vou citar aqui algumas coisas, você me aponta as três piores no caso. Quer mais aí? Oi, vou querer. Vou pegar pra você. Então, vamos lá. Claro que tudo é tragédia, né? A maioria. Sim, então vamos dizer o seguinte, afogamento, dependente de onde, praia, lago, piscina, enfim, afogamento, e tudo atrelado que eu vou falar aqui, coloca-se criança e adulto, independente de velho ou não adulto, no geral, afogamento, queimadura, acidente de trânsito. Qual que é a pior? E sempre lembrando, criança, adulto, o que que é pior? Ah, criança. Criança. Criança, se o cara é pai, o cara mexe. Mexe, médico psicológico. Eu, com criança, mexe. Entendi. Eu peguei uma situação recentemente, embora eu esteja na administrativa, a gente tem algumas escalas que a gente... Tem que ir pra lichário. Ah. A pontaria pra ir pra escala, né? Ganha um, tutu a mais também. Uhum. E... Tive que fazer massagem cardíaca numa criança. Criança, porra, 11 anos e criança. Sim, claro. Pro bombeiro, 11 anos e criança. A criança, ela... Isso isso. Hã? Isso isso. Armamento, fogo? Fogo? Não, isso isso. sim, foi fogo. Bah! E chega assim, cara, é muito impactante, sabe? Você fazer massagem cardíaca numa criança, por um motivo besta, assim, sim, que eu, na época eu falei pros caras, isso daí é tudo, às vezes, a influência, porque na internet tem coisas boas, né? Sim. Coisas que às vezes direciona... Pro mal. Só pro mal, né? Às vezes, uma criança de 11 anos foi influenciada por alguma coisa e acabou fazendo aquilo aí. Cara, você pensa, pô, como que eu vou? Parece que você tá machucando a criança, mas você quer fazer o que ela, né? Cara, mas criança é... é terrível, assim. Complicado. A criança é complicada porque você se coloca no lugar do pai, né? O pai que tá lá fora esperando notícia do bombeiro, se a criança tá bem, se a criança tá mal, sem saber o que acontece, né? E esse momento, irmão, de dar... Porque assim, um médico, aliás, médico, bombeiro, polícia, quem não é da área também, enfim, ninguém é preparado pra dar notícia do falecimento do doente querido. É, não, ninguém é preparado. Mas o médico, ele... tá com a vida ali na mão. Vamos assim colocar, Tá com a vida na mão. Vocês já chegam numa ocorrência ali onde provavelmente ninguém quis se colocar naquele momento e a pessoa tá mais mais pra cima do que pra ficar aqui mesmo. É um acidente. Sim. É uma tragédia. Cara, como é que... É vocês que dão a notícia? Tipo, sei lá, pro ente querido que tá ali? Você chegou a dar algum tipo de notícia assim? não, 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 não. A gente geralmente escolhe o médico, né? O médico... E ele é o porta-voz? A gente prefere que o médico dê a notícia porque depois ele que faz toda a avaliação clínica, né? Daí ele explica de uma forma... O médico já tá mais acostumado a lidar com a situação. Quando não é o médico, a gente escolhe o cara mais antigo, um pouco mais preparado, que tem um... um traquejo ali. Um traquejo melhor ali pra falar. Porque, cara, é muito difícil. Eu já acompanhei assim até o próprio médico. Às vezes, acaba se emocionando junto com a família ali, né? E... Pra dar notícia. Mas é... É muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas geralmente é o médico que a gente escolhe pra dar essa notícia pro familiar, né? Caraca. Nesses casos, o médico, em outros casos, quando é deslocada a ambulância, a gente não sabe se a vítima tá viva ou se já tá em óbito. Sim. Mas quando a gente chega e a vítima já tá em óbito, né? A gente dá a notícia. Mas quando a vítima ali tem ali, tá respirando um pouquinho, tem um pouco de pulso, a gente se chama um médico. Se viveu, beleza. Tá vivo. Se morreu ali na nossa mão, se faleceu, ficou falecendo. O médico dá notícia. Cara, mas... é complicado, né? Criança... Criança é terrível. Eu não gosto de entender. Eu rezo pra não pegar a criança. Não te pegar, né? Não. Eu rezo. Eu quero... Já teve situações que... Eu falei assim, pô, não vai nessa ocorrência pra mim, porque às vezes se trata de um bebê, né? e eu mesmo já tive um filho que faleceu. Então, às vezes, quando é criança, assim, cara, não... Aí, mexe com o teu sentimento. Aí, depois, não, vai você lá, Mauricião. Eu quero relembrar esse momento. É, cara, é criança ali e tal. Mas, dificilmente tem criança, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mas aí, são cuidando bem dos filhos. Tão responsáveis, por enquanto. Tão responsáveis, por enquanto. Isso é importante, cara. Diz uma coisa. Como que você... Você... Não é falar pelos bombeiros. Você. Como que você olha os bombeiros... Você se viu. Olha para os bombeiros o impacto que essa instituição tem mediante a comunidade... Sei lá. Comunidade no geral. Cara, eu vejo que o bombeiro... Primeiro, hoje, a instituição tem uma estrutura muito boa. Eu falei para vocês. Equipamentos bons, IPI bons, caminhão bons, que é o nosso caso lá em São José, um caminhão americano. Bom, esse caminhão que você é um filme mesmo. Sim. E você vê assim, cara, eu vendo como um civil, como se eu fosse um civil, com uma olhagem no civil, cara, que é uma instituição que está para servir para a população em tudo. Veja um acidente automobilístico, trauma, enchente, deslizamento, busca, montanha, salvamento aquático, na praia. Eu vejo as crianças, né, por exemplo, a minha filha, as crianças têm medo de polícia. A polícia vai te pegar, não pode falar isso para as crianças. A polícia é a porra. A polícia é os caras que vão te defender ali. E o bombeiro é o cara que vai te salvar. Sim. eu vejo a instituição muito respeitada por isso. Porque a gente atua em tudo. A gente engloba várias atividades. Salvamento. E as crianças, você pergunta para a criança que ela quer ser bombeiro. Eu quero ser bombeiro. Então, eu acho que uma instituição respeitada por isso. Ela salva vidas. Salva vidas. Eu, como bombeiro, eu adoro entender criança que vai no quartel. Porque esse é um sentimento que ela vai levar porra. Esse bombeiro colocou no caminhão, vestiu a roupa dele. A criança se sente bombeira naquele momento ali e acaba levando essa memória para o resto da vida. Então, eu acho que muito do bombeiro ser uma instituição bem avaliada, os adultos, porque talvez lá atrás teve uma experiência com o bombeiro. Cara, isso é massa. Na faculdade eu tive uma experiência com vocês. Tinha que fazer um trabalho lá, nem lembro direito o que era. Eu lembro da execução. A gente escolheu os bombeiros para fazer. Nem lembro o tema o mote do trabalho qual era. E a gente falou. Fomos lá no... Perto da Visconde de Guarapu... Não. Perto do Shopping Curitiba lá. Visconde de Guarapuava. Visconde de Guarapuava. Qual é o geral nosso? Isso. Fomos lá, aí não lembro quem foi que autorizou, não lembro nada disso. Aí fizemos gravações dentro do Copom lá, dos telefones ali. Não fui o que estava. Ah, então você foi num outro quartel que era o da polícia antigamente. Nesse, alguém foi. Eu não estava nessa gravação. Eu fui lá no chão de Guarapuava. Ah, tá. Eu fui lá. Aí, deram uma aula para a gente. Eu olhei assim, tinha acabado de me acidentar de bote. Era boa para aprender. Lindo. Lindo. De muleta. Aí eu olhando, tomando aquela aula e falei, pô, já andei. Lembro do que? Já andei nisso daqui, cara. Aí começou a explicar. Aí, pô, foi uma aula de ambulância. Falei, cacete, que bagulho chato do caralho. Eu vou ficar ali olhando, não me interessa. Falou demais, tá ligado? Mas conhecimento caboso que o maluco tinha. Aí, dali, apresentaram para a gente alguns EPI, EPI, né? Apresentaram alguns lá e aí puxaram aquele caminhãozão que tem a escadona lá que sobe e tal, e mandaram a gente lá para cima, tá ligado? Colocaram as cadeirinhas na gente, amarraram a gente ali. E eu com aquelas botas crotas, tá ligado? Que me parece um gesso, mas aí bota ali. Aí, pô, aí tivemos um bombeiro lá e falei, tu não vai subir não. Eu falei, cara, que eu não vou subir. Vocês não são loucos. Eu vou subir, é a única oportunidade da vida que eu não vou subir e voa, nem que seja plantando banalheira. Eu vou nesse negócio. Cara, assim. Deixa eu olhar lá em cima. Aham. Não, e bagulho, a sensação era, falei, caralho, o bagulho é desse tamanho, né? Daqui a pouco virou uma palha de dente. É. O negócio ficava assim. Deixa eu olhar, parece que vai cair, né? Mas não cai. Tá bom, eu acredito no chão. Tá bom, vai cair. Tá legal. Lá em Simão, tipo, tava um brother junto do meu lado, né? Carioca também. Cara, ficava desesperado aquela bagaça. Parece que quanto mais desespero dá, o papai do céu fala assim, ah, é? Toma mais vento. Tem um radinho, né? O cara tá falando que você vai de cima. Eu não lembro essa porra, não. É, tem um radinho lá. Tem um radinho, o cara fala, assim, pô, tudo bem aí? Ô, bombeiro, tá falando de alguma coisa? É, tem um telefonezinho, como se fosse um... Eu não lembro disso aí, não. Quando começou a descer, cara, eu falei, graças a Deus, o senhor vai, vai. Eu sei que eu me abracei, Betinho, eu fiquei daqui, eu nunca mais nem fudendo. Fiquei ali. Aí, porra, tiraram lá, mosquetão, aquela parada. Mosquetão, caderninho. É, tiraram, graças a Deus, que bom foi aqui embaixo. Legal e tal. Mas eu tenho uma outra pergunta pra te fazer ainda dentro dessa situação aí. Cara, não que eu tenha curiosidade e nem vontade, porque quem faz isso é você e você fez o concurso e, porra, você deve ter tido o mínimo de vontade disso. Como que é pegar na mangueira de bombeiro? Pô, essa pergunta todo mundo faz. Ah, bombeiro. Ela é dura, é pesada, é grossa, como é que é? Depende, tem a fina e tem a grossa. Qual que você gosta? Depende da situação, Se for muito fogo, a vazão de água tem que ser maior, tem que ser grossa. Caraca, mano, tá vendo? Eu achei que você ia ficar puto com a brincadeira. Claro que não, esse é o que a gente mais e você sabe, ah, bombeiro, pegar na mangueira. Zoando direto. Como que é? Você vai nas mulheres, mas não é na ocorrência. Ah, bombeiro, tá passando mal, chama o bombeiro. Tava a dancinha lá de chama o bombeiro. Chama o bombeiro é sacanagem. Mas faz parte. Faz parte. Caraca, meu irmão, lembrei de uma ocasião aqui. Tô na praia, tô acompanhado, na situação que a gente sabe em off, tô acompanhado lá. Carnaval. Eu fiquei, foi, é puto. Mas puto. Por quê? Tá todo mundo fantasiado, todo mundo de boa e tal. Aí vem o pelotão dos bombeiros. Sungaço. Com todo respeito, eu vou lá vocês aí, mas cambada de filha da puta. Tudo sarado, tudo foda. Beleza? Vem os caras correndo. As mulheres param de olhar pros homens. Que somos nós. Olhando de canto. De canto porra nenhuma. É descarado mesmo. Pá! E não tem como não ser descarado. Os caras sarados, bonitos, tá na praia. Aí os maridos das meninas, tudo fudidos, gordo, ter tudo. Ali, tipo, bebaco. E os caras param, é, 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 aí para na frente das meninas e fica indo ali, é, flexão. Flexão. Porra. Não, mas é... É, vocês querem se foder com a gente. Nesse dia é melhor não ir pra praia, cara. No carnaval não tem, ninguém tem que ir pra praia, é com bombeiro, esqueça. Não vá, vá assim, ó, com chuva. Com raio. Com raio. Nem bombeiro tá lá, entendeu? Nem bombeiro. Nem bombeiro você vai. Aí você é o gatão da parada. Agora não, mano, essa daí foi brava. É, o pessoal tem um... Eles criaram isso daí, não sei há quanto tempo, mas virou uma tradição do bombeiro. Mas é engraçado pra Cassis. Na última semana, se não me engano, antes de acabar a Operação Verão, eles fazem... É o momento que eles tiram pra se divertir, né? Sim, sim. Às vezes a temporada de três meses, dois meses, depende da temporada longa, temporada turca. Esse cara, não, na última semana, é o sungaça, é o dia que a gente vai reunir todos os bombeiros, e é meio que uma despedida da Operação Verão, Sim. daí os caras fazem essa, Nossa, mano, da hora. Os caras, os caras, o pessoal gosta, né? Sim. O pessoal participa, o público em volta participa. Não, é maneiro, é maneiro, eu tô falando zoando, né? porque, porra, assim, é foda? É, porque a gente tá manguaçado, tá tudo zoando, geralmente eles deixam as mulheres de canto também, então, nunca tá sozinho, tem um casal e tal, deixam as mulheres de canto, a gente tá chumbando tudo. Aí vem os caras, porra, meninos são nunca zoados, nunca, escolhe, não, você é shape e tal, simétrico e tal, beleza, vai, o outro vai, vai, não tem um que seja mais ou menos. Você vai brigar como? Obrigado, cara. Por quê? Você tá me elogiando aí. É isso aí, foda, tu tá no administrativo, vem com essa não. Ah, tá. Abaixa a bola, abaixa a bola. Tá elogiando os bombeiros, foi foda? Não, 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 os bombeiros, eu vou te elogiar. Vamos botar todo mundo, né, cara, no balaio, um, não. Até as mulheres agora, né, porque agora tem bastante mulher na, não, tem bastante no efetivo ali. Desde 2005, se não me engano. Sim, mas elas não fazem isso. Elas participam agora de sunga, também, elas vão todas juntas, no meio do... Mas de sunga? Não, não, mas elas participam da tradição, né? Ah, sim. A tradição, que é essa... Ah, dá merda, Dá pra dois lá, dá pro cara que tá casado, dá merda, dá pra mulher, Vamos separar todo mundo. É, acho que é um dos momentos que mais tem separação na frase. Imagina, eu tô brincando, né? Você tá olhando pra o cara, pra mulher do cara, pra mulher do cara, você tá olhando pra outro, que palhaçada é assim. Oi? Eu tô com todo mundo olhar, né? Isso, você olha pra um lado, o outro, tá tudo certo, lógico. Pô, essa é sacanagem. Vamos entrar em casamento. Cara, mas é muito maneiro essa parada aí. Tanto é maneiro, que eu vou descobrir aonde que se faz guarda-sol, vou mandar fazer um guarda-sol igual de vocês, sem botar o símbolo, ninguém vai olhar pra símbolo. Vou botar lá, vou fazer uma sunga igual de vocês, comprar aquelas paradinhas... Um boletinho amarelo. Aquelas paradinhas, aquelas pranchinhas, sei lá o nome daquele negócio lá, como é que é? Tem a nadadeira, né? A nadadeira. E o life belt, que é o amarelinho. Essa porra aí. Vou botar atravessado aqui, maluco. Colocar um óculos preto, tem que colocar um óculos preto. Não, sim. Só que eu vou fazer pra viralizar na internet. Branquelo, gordo, velho. E um apito. E um apito. Tem que ter um apito. Um apito. E vou ficar lá. Cara, o que vai parar de mulher nessa parada? É que o bombeiro na praia, ele é um ponto de referência pra informação, né? Bombeiro, você pode cuidar das minhas coisas aqui. Bombeiro, posso armar o guarda-sol aqui? Bombeiro, você me empresta o negócio aqui? Bombeiro, eu vou nadar ali, já volto. Bombeiro, você cuida das minhas crianças. Não, eu vou fazer o concurso pro bombeiro. É só pra ficar lá. Eu dou informação, eu boto assim, informação. Informação. Só até no mulher. Colocar um letreiro em LED, assim, né? Isso! Guarda-sol assim. Só mulher. Informações aqui. É, só mulher. Ah, tal coisa, tal coisa, assim, essa aqui, eu não sei não. Aquela barraca lá, sabe? É engraçado, né? Essa, essa, essa imagem que as pessoas sendo bombeiro também tem. Tem a parte boa, né? Sim. Nossa profissão, realmente. E tem essa parte da zoeira, digamos assim. Tem, tem. Ô, pega na bandeira, aquele fetiche aí, que você reporra, fetiche, fetiche, a gente sabe que tem. óbvio que tem. Então, é interessante, cara. Interessante, pô, não posso falar, mas é a realidade. É a realidade, é isso aí mesmo. Cara, mas é interessante, é engraçado, assim, pra quem tá de fora, tipo, pô, tô bem aí, eu falo zoando, tá ligado? Cara, se não executar, né, o que tá na tua mente, que ninguém sabe o que tá na tua mente, se não executar, tá de boa, a gente dá risada, segue o baile e tal, mas, cara, é muito legal. A zoeira é livre lá no cartel. A gente zoa com a gente mesmo. Mas, claro, a gente zoa com a gente. Cara, eu imagino, não na parte administrativa, que também tem o seu estresse, tudo. Mas, é pista, o que é plantão, como é que chama isso? Quem tá fazendo ocorrência, quem trabalha na rua. Plantão, escala de serviço, tanto faz. No nosso meio, a gente fala, escala de serviço, né? Escala. Escala de serviço. Então, cara, quem executa isso, não é um estresse desgraçado, pra mim, olhando de fora. Porra, quem sabe o que é, quando é, a hora que é e quanto tempo é. Que tá no meio da ocorrência, valeu, tchau. E você tem que cuidar de toda a zona, né? De toda uma zona de segurança, que você tem que manter a população afastada, porque o curioso brota, como eu falei, e acaba atrapalhando ali a nossa ação, do atendimento. Então, é um conjunto de coisas, dependendo da ocorrência, ela pode ser fácil, pode ser média, pode ser complexa, né? Sim. Então, então, cara, ser bombeiro é, que nem o médico falou, é vocação. Tem que ter vocação. Você acaba, ou você aprende a ter vocação, ou você faz o negócio por fazer ali, porque tem que fazer e não gosta, mas a maioria gosta, 99% gosta do que faz. Gosta, né? Você entra, igual a gente falou no início, você entra meio que tendo uma noção, aí você começa a ver a realidade na escola, opa, depois você vê a realidade valendo, a velha. E aí você começa a pegar o gosto, ou não, A escola, na verdade, é um processo. O cara entrou na escola, ali na escola ele já vai saber se é aquilo que ele quer ou não. então tem bastante caso do que o cara está na escola e fala, pô, isso aqui não é pra mim, né? Porque a gente tem os preceitos de hierarquia e disciplina, então tem umas regras a serem seguidas, né? As pessoas, pô, não concordo com isso, pô, esse aqui não serve pra mim, tchau. Então, a gente dança conforme a música, a banda, a música, a banda toca lá, tem que ser daquela forma. É como qualquer empresa. Tem os dias que são bons, os ruins, tem as pessoas boas, tem aqueles que não são tão bons assim. É uma empresa normal. É uma empresa normal. São pessoas e você lidar com o ser humano é difícil. É utopia. Você fala, cá, lidar com o ser humano é fácil pra caramba. Claro que não. O ser humano é complexo de trabalhar. Então, a pessoa, quando entra no processo seletivo, na escola, já sabe, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir, ou eu vou usar isso daqui, não quero ser praça, gostei, quero ser oficial, identifico com o trabalho do oficial. Não, eu gosto de ser operacional. Então, ali no processo, a pessoa já sabe o que é. Tem uns tardios, que esperam se formar, e falam, não, não quero, sai. Não rola. De repente, até um desafio, aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa. E aí pede pra sair. Que nem eu falei, as oportunidades, elas surgem. A gente está de passagem. o tempo, boa. Você pode ser bombeiro, você pode receber uma proposta boa, você avalia, pô, hoje, 80%, 90% dos bombeiros, já entraram com o ensino superior. Entram com o ensino superior. Então, são caras que já tem uma experiência lá fora, já tem uma visão, de vida diferente, dos bombeiros mais antigos. Sim. Tem mais referência das coisas. então, então, o cara sabe se ele serve pra aquilo ou não. Enfim, ele vai dessa forma, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, que é um pouquinho delicada. O que aconteceu com o seu menino? Cara, sensação que eu tenho de bombeiro. A gente está na rua para poder salvar as pessoas. Daí, eu tenho um sentimento comigo, que cara, meu que há, não tinha salvação, não sei porquê. Mas não, não faleceu de acidente nem nada. Ficou doente, um dia, com fé vizinha, estava com umas aftazinhas na boca, isso era uma sexta-feira, um sábado, fui trabalhar, ele estava bem, deu tchau, o domingo estava ruim, segunda-feira, eu li para o hospital, e essa feira, faleceu, quarto de rei. Caralho! Esse é o meu motivo. A princípio... Começou uma sexta? É. E quatro? É. Assim, coisa rápida. Porra! É. Uma sexta-feira, ele estava bem, sábado, estava bem, a tarde ficou com febre, cheguei do serviço, ele estava... chatinho assim, né? E daí, segunda-feira, hospital, terça-feira, faleceu, o quarto de rei. Um negócio muito rápido, porque a gente não conseguiu processar na época, né? Aí os médicos... Era uma criança que tinha saúde, tinha... Quantos anos ele tinha? Tinha um ano e dez meses, um ano e um ano. Nossa! Era bem novinho. Bem novinho. Através da boquinha na... Na... Repetindo. E deu uma infecção generalizada. E faleceu. Então, cara, demorei muito e o quartel me ajudou bastante. O quartel, que eu digo assim, as pessoas que eu trabalhava 24 horas por dia... Te acolheram aí. Pô, os caras me ajudaram bastante. E... Eu sou muito grato por esses caras, porque... É um casamento, né? Tipo bombeiro ali. Pô, 24 horas lá com o Maurício. Eu... Tomo café com o Maurício, almoço com o Maurício, faço academia com o Maurício, dito com o Maurício. Não tomo banho com o Maurício. Graças a Deus. Dormo no mesmo alojamento com o Maurício. E vamos... Estamos separados. Estamos separados. Exatamente. E foi que os caras me ajudaram. Eu não tive aquele... Não tive nem como parar de trabalhar. Falei, cara, se eu parar de trabalhar... Só pô, pira, né? A gente fica maluco, né? Então eu resolvi ir pro partel. Continuei trabalhando. Os caras ali me ajudando. Família, né? Família. Mas é um... Como eu falo, né, cara? A gente planeja, às vezes, algumas coisas, assim. E a gente não sabe... Eu planejei muitas coisas pra ele, né? Mas, infelizmente, Deus quis levar. E, que nem eu falei, pô, a gente trabalha com vida, né? E, assim, você nunca acha que isso vai acontecer com você. Jamais. Então, como a gente já é bombeiro, a gente trabalha com a vida, pra salvar a vida, fiquei... O que aconteceu com o meu filho, né, cara? Eu consegui salvar ele, mas não tinha nada que podia fazer, né? Então não é uma situação de bombeiro, né? Isso, não era da sua ossada ali. Não era da minha ossada. Então, uma coisa que aconteceu, né? E, cara, com certeza tá num lugar melhor. Tá do que aqui? Pô! Isso que eu entendo, é certeza. Tá vivendo um paraíso. Um paraíso, né? A gente ainda nos olhando assim, faz seu trouxa aí, tá vendo? Daqui a pouco a gente se encontra. Seu bobo, vou cuidar de você aí, pra você não fazer muita... Merda. Merda. É isso aí. E eu vou cuidar da minha irmãzinha. Tem uma irmãzinha agora, né, de dois anos e pouquinho. Dois e pouquinho. Dois e pouquinho. Que é o que... Que veio pra motivar a gente seguir em frente, né? Não desabar. É o nosso combustível diário. Que massa. É... Mas é isso, né, cara? São coisas que eu falo. A gente não pode dizer que eu sou bombeiro, que eu sou publicitário, né? A nossa vida passa muito rápido e a gente tem que fazer as melhores escolhas e aproveitar da melhor forma possível a vida, né? Aproveitar as oportunidades. Eu não tenho aquele mimimi, porém, eu vejo esse cara se clamando de mimimi, mimimi, mimimi. Você não sabe o que é sofrer, cara. Você não sabe o que é ter um trauma na vida, né? Você não sabe o que é... Perder um filho, né? Você não sabe o que é lidar com a vida, que o cara tá morrendo ali. Mas o cara fica reclamando. Ah, porque eu tô com uma doizinha, porque a minha mulher me separou, porque a minha mulher não sei o quê, porque, pô, o meu chefe é chato. Cara, você não sabe nada da vida, cara. Sim. E o bombeiro ensina muito isso, gente. Que a vida... Você pode estar andando ali na calçada, você pode atropicar numa pedra, bater com a cabeça e... Morrer. Morrer. Porra. Sim. A gente é muito sensível. O bombeiro mostra, cara. O ser humano é muito sensível. Isso ensinou bastante, pô. A gente é sensível, cada um tem sua hora, meu filho partiu, mas tá cuidando do papai, da mamãe e da irmãzinha dele. Ah, com certeza. Com certeza. Porque o papai, às vezes, faz cagada também. Quem que não faz? Quem que não faz? Gustavão, é o seguinte, a gente tá já no final, tá no final da nossa resenha aqui, pelo menos, numa primeira, eu vou ter que falar como amigo, uma primeira descabaçada, né, de participação no podcast. Então, cara... A pálpebra do olho tá assim, ó. Tremendo. Estressado. Cara, eu pedi pra você olhar pra aquela câmera ou pra essa daqui e dar um voto aí pra galera, tipo, como bombeiro. Tipo, alguma orientação, tipo aquelas clichês, mas dá uma enfeitada, se beber não diria e tal, e mete nessa enfeitada, cara, olha só, atende uma ocorrência que aconteceu e aí você deixa aquele... Porque o que eu quero é o seguinte, o que eu acho que falta também no meio da comunicação das instituições como polícia, bombeiro e tal, e também do jornalismo, falando em si, é mostrar a realidade. Porque enquanto você procura palavras colocadas assim, frase padrão, se beber não dirige, você tá incentivando a beber. Se beber não dirige, ou seja, se eu não vou dirigir, eu posso beber. Beleza, então você tá incentivando uma coisa ali. É um prazer e tal, é bacana, mas todo mundo vai dirigir. E dá a cagada e vocês entram, então, pra fazer o resgate. O que eu acho que essa comunicação tinha de ser feita, inclusive pelo jornalismo, mais ou menos igual o maço de cigarro, tá ligado? Mostra. Mostrar. Mostrar. Tipo, cara, infelizmente, é isso que acontece. E não entrar um borrão, é agressivo a imagem? É. Mas infelizmente, a linguagem universal, que todo mundo entende, é linguagem da porrada. É linguagem da dor. Aquele negócio, só tem que desenhar pro cara entender. Pro cara entender. tá ligado? Então, como eu conversei aí uns episódios atrás com um policial, e ele falou, cara, é assim que funciona. Pau, pau, pedra, pedra. Falei, cara, então mostra isso pra galera como é que é. E aí ele fez isso. Então, eu gostei. Por quê? Por que tem curioso pra ver? Tanto quando já tá a cagada feita e vocês chegam, quanto tem tiroteio, tem nego, porra, em vez de tu esconder, tu bota a cara. Tu é maluco? Tem o policial que ele tem que botar a cara, porque ele estudou pra isso, ele tá ali pra isso, mas tu, porra, vai ser, ó, assim, dentro do fogão. Treinamento do cara, é aquele. O foco é aquele, né? É aquele ali. Mas o curioso vai e acaba fazendo merda. Por que é curioso? Porque se esconde as coisas. Então, como a gente não vai mostrar imagem, etc., vai pegar o teu profissionalismo, o profissionalismo de policial, como tive conversando com a delegada Tatiana também, ela passou várias situações. Cara, então, tenta, se você, assim, achar que deve, tenta mostrar pras pessoas, por exemplo, dessa frase, se bebê não dirige, se bebê não vai mergulhar no mar, se não sabe nadar, não vai dar uma de retardado, super-herói, aquaman, que vai dar merda, né? Se tu lembrar de uma ocorrência, eu conseguir colocar nesse viés, eu ficaria grato pra levar essa comunicação pros outros. Ah, mas sim, ó, Maurício, a gente tá entrando aí numa transição aí da primavera pro verão? É. Primavera pro verão. Isso. No verão, é onde acontecem as maiores situações de afogamento, né? A nossa região ali, em São José dos Pinhais, tem muitas cavas. A região de Piraquara, que a gente atende, que é um outro quartel, também, muitas cavas. e a gente sempre orienta, como se é uma população de baixa renda, não tem aquela condição financeira pra ir pros finais de semana pra praia, carnaval, o que eles acabam fazendo? Acabam nadando nas cavas, né? E a gente orienta a andar nas cavas porque cava o quê? Cava é lugar onde a construtora não esteja ali, ferro, pedra, e acontece muito no verão dessas crianças, orientação pros pais, né? Filho, vai brincar na cava lá, tem água, tá, né? E é lá que acontece nessa época de verão o maior índice de afogamento. Não tô falando da praia, tô falando aqui da cidade mesmo. Então, cara, que eu digo assim, Maurício, pros pais responsáveis, pros jovens, que já aconteceu de pegar afogamento em cava, ali em São José, dos jovens que queriam simplesmente se refrescar. Os amigos pularam, um afundou, conseguiram sair, porque cava, você não sabe o que tem embaixo. Infelizmente, bateu a cabeça, a gente teve que ficar fazendo mergulho, a gente resgatou a pessoa, o jovem lá, e infelizmente tava em óbito. Então, o que a gente orienta nessa época de calor, não nadar em cava, não beber, é clichê, mas geralmente o pessoal bebe, ele vai, vou beber e vou me refrescar. O cara tenta unir as duas coisas. E é o que acaba dando a ocorrência pra gente. Então, falando mais nessa época de verão, é, cara, se beber, não nade, não dirige, não nade, porque é onde dá o maior início de ocorrência nessa época agora de calor, e, cara, e morre mesmo, morre mesmo, e a gente tem que falar que é perigoso, que não pode, que cava, não é lugar de nadar, embora a água seja muito refrescante, é refrescante, porque tem as pedras ali que resfriam bastante a água, então, o cara quer nadar, o cara quer se divertir, não tem dinheiro pra ir pra praia, mas é onde acontece, na maioria dos casos, o afogamento, a ocorrência, e muitas das vezes, dependendo do tempo que a gente leva pra chegar, não tem como reverter. Não tem como reverter, e a pessoa acaba entrando em ônibus. Então, dentre as ocorrências do bombeiro, essa, nessa época, é o que a gente mais acaba pegando, praticamente, toda semana, tem relatos de afogamento nessa época. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu imagino que seja isso, que foi melhor do que vocês, bombeiros, pra dizer se eu tô certo, errado, ou mais ou menos certo, eu acho que não tem. Vou pegar a cava, e vou pegar enchente, ou até mesmo tromba d'água nos rios e tal. O que eu vejo da leitura que eu faço disso? Afogou porque não soube nadar. Não só. Não só. Porque não soube nadar. Enchente. A galera olha pra aquelas enchentes que estão ocorrendo e tal, tudo mais, ela vê a superfície, a água só ali, não sabe o que tem embaixo de fato. Não, não sabe. E acha que a água tá parada, não tá. Ela tem a correnteza dela rolando. E essa correnteza não é tipo um copinho, não, é forte, que leva objetos, que leva carro, que leva não sei o que. A corrente tá pro baixo, né? Tá pro baixo. E com certeza vai te prender em alguma coisa ou alguma coisa pode penetrar em você, alguma barra de ferro, sei lá, qualquer coisa. É mais ou menos por aí? É. É, exatamente. Você não morre afogado, mas você morre de repente cortado, tomou ali um talho na barriga por algum objeto que tava ali dentro. Nadando num local proibido, não pode. A maioria das ocorrências é isso. A pessoa prende o pé, bate com a cabeça, em rio, tem a correnteza por baixo, o cara acaba levando e se afogando. Não consegue nadar contra a correnteza. Não tem como. E esqueça. Na verdade, você tem que nadar a favor dela e achar um buraco pra sair. É, tem as técnicas, mas o civil não sabe, quer se divertir. Ele não consegue mensurar ali se aquilo é arriscado, se não é. É o momento, ele quer se divertir, mas a maioria das ocorrências é por causa disso, é o desconhecimento do local, não ter o preparo físico, que a gente sabe nadar. A gente não tá com condicionamento físico em dia, não é da 100 metros, afundo, morre, não sei voltar. E quem não sabe nadar, e quem acha que sabe nadar, nada igual o caizãozão lá, quando é sem nadar, você vai ver o cara nadando. Morre de cansaço. Morre de cansaço ali, pô, acontece. Essa época aí, o verão, é o que mais acaba pegando aí com o governo. Entendi. Galera, então assim, resenha de hoje aqui, soldado Feliciano, Gustavo Feliciano, Gustavo, Corpo de Bombeiros do Paraná, cara, muito obrigado pela resenha, eu que agradeço, cara, eu que agradeço aí pelo convite, pelo espaço aqui da barbearia, muito bacana, vou frequentar. Isso, vem, vem que a galera, a galera vai gostar, vai gostar. Mas aí eu que agradeço pelo convite, espero que tenha sanado algumas dúvidas, tem muito mais coisa pra contar, e teremos outros, vamos vir outros. É muita história que a gente acaba não lembrando, a gente tenta puxar ali no HD e acaba vindo algumas ali que na memória, mas tem... O HD tá fragmentado já. Ah, a idade, né, tá ficando velho, né, cara, então, 39 anos aí, sabe que a testosterona já tá assim, assim, ó. Ih, cara, então eu já tô saindo, tá negativa já. Tá doido. Não, não, tá tranquilo. Então valeu, galera, do mais, fiquem em paz, valeu. É isso.